Nega, não desprezes o seu nego Não me deixe assim sozinho Do contrário, eu vou morrer de novo Ai, nega O quê? Você não tem coração Nem com essa mão que não Eu vou mandar fazer um despacho Pra conseguir seu coração Moreninha linda, moreninha boba Quer se casar comigo, você é minha patroa Se vai falar do lado dela, se me passo Me dá dar motivo, é coisa que eu não faço Eu tenho amor, ele a cor não pega Somente a sua nota pode interessar Mas pra botar a mão na minha nota Você tem que rebolar, rebolar, rebolar O alto atrevido está me maltratando Rebolar é um novo modo de jengar Ai, não fique sossegada, que não é maltrato É um ditado novo, é jeito de dançar Mas o papai se pede, se sossegada, que não é maltrato Mas pro seu pai bater nesse rolar, tu também tem que rebolar, rebolar, rebolar O que é que eu dou? O que é que eu dou essa mulher? Se teu carinho diz que não, se teu dinheiro ela não quer O que é que eu dou? O que é que eu dou essa mulher? Se teu carinho diz que não, se teu dinheiro ela não quer Mas eu vou te pegar no colo, te fazer cafuné E fazer cosquinha neguinha na pontinha do pé A almofada da nega balançou Todo mundo apoiou Todo mundo apoiou Todo mundo apoiou A almofada da nega balançou A almofada da nega balançou Todo mundo apoiou Todo mundo apoiou Mas deixa andar Deixa andar Deixa andar Deixa andar Deixa andar A almofada da nega balançou Só que eu canto Qualquer quer Como é que a nega dava no pé Como é que a nega dava no pé Pra você que nunca atrasou A Freud que é que a nega tava no pé Pa você que nunca atrasou faithful Show Tú��면 – Como é que a nega tava no pé Mago – Ou seторão te gravará Já vai, já vai Já vai外ai Só faze, só faze, só faze